O ícone esportivo da Ford foi apresentado com muitas novidades. O Mustang Mach-1 chega para arrasar corações. Confira! Hoje é um dia especial para a Ford. O Mustang, ícone esportivo da marca, comemora seu 57º aniversário. O Ford Mustang somou dois novos títulos à sua galeria. Foi o carro esportivo mais vendido do mundo pelo segundo ano consecutivo e também manteve pelo sexto ano seguido o título de líder mundial dos cupês esportivos. Essa semana, através de uma live para jornalistas especializados, a Ford apresentou em primeira mão o novo Mustang Mach-1, que chegará ao Brasil nos próximos dias. Puxado pelo aumento de vendas dos modelos Bullitt, Shelby GT350, Shelby GT350R e Shelby GT500, o Mustang superou todos os concorrentes em 2020. A venda global do modelo chegou à marca de 80.577 unidades, segundo os dados mais recentes da consultoria IHS Marketing. Esse volume representa 15,1% do segmento de cupês esportivos, comparado a 14,8% do ano anterior. Mesmo em um ano desafiador para toda a indústria automobilística, devido à pandemia global, o Mustang teve um desempenho muito bom e aumentou a sua participação no segmento global de carros esportivos. As vendas das versões Bullitt e Shelby de alto desempenho cresceram 52,7%, comparado ao ano anterior, segundo a Ford. O plano da marca é continuar impulsionando o sucesso da linha, com modelos de edição limitada, como o novo Mustang Mach-1 2021, que chega este ano ao mercado. Com cerca de 3 quartos das vendas totais, os Estados Unidos continuaram sendo o principal mercado global do Mustang, principalmente nos estados do Texas, Califórnia e Flórida. O crescimento de vendas em vários mercados europeus também contribuiu para o Mustang conservar sua liderança. Segundo a marca, em 2020, as suas vendas avançaram 68,8% na Hungria, 38,5% na Holanda, 12,5% na Dinamarca, 5,6% na República Tcheca e 4% na Áustria. No Brasil, o Mustang também foi o esportivo mais vendido de 2020, com 70% de participação. Ele manteve essa liderança desde o lançamento em 2018, com um total de 1.732 unidades e cerca de 80% das vendas. Legenda Adriana Zanotto